Música 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 Minuto, mano, cresceu Já refi lá com os pais Só o que cair na noite Tá com mulher e nada mais Minuto, mano, cresceu Já refi lá com os pais Só o que cair na noite Tá com mulher e nada mais Educação não lhe faltou Mas o que se passou São as mais influências Que o cadengue acompanhou Educação não lhe faltou Mas o que se passou São as mais influências Que o cadengue acompanhou E hoje o cadengue tá apaiado Com o futuro ameaçado E os seus pais se perguntam Cadê o caçulho e a mano Aí Má, má, ué Aí Ai, papai Ouve, mô, na, mié Ouve, mô, na, mié Ouve, mô, na, mié Mô, na, mié Ouve, mô, na, mié No colô de abê Que bando a querer Engalhar o zague Mô, na, mié Mô, na, mié Mô, na, mié Mô, na, mié Escuta os conselhos dos mais velhos Não é treta por situação É o futuro da nação Cantem, é que nós somos todos Irmãs, futuros, conselhos, os mais velhos Não entra em tempo no extração É o futuro da nação Cantem, é que nós somos todos, irmão Trabalha, trabalha O país está a mudar Papá vai estar só acreditar Que todos vamos chegar lá Trabalha, trabalha O país está a mudar Papá vai estar só acreditar Que todos vamos chegar lá Alevão na guerra Alevão na guerra Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém, amém É que nós somos todos, irmão É que nós somos todos Amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém Minha cidade de 15 anos Já tem quatro namorados Saia com o que você vai ver O que você vai ver O que você vai ver Vem para usar a lua A procura do culpado Quem chegou para o rolê voo Quem não paga obra na maior Se tiver a cabeça grande O negócio está fechado Ele está em se vir o corpo E o azarado é você Aí Mamá Amém